Olá, assinante do Band News, começa agora a coluna Giro Business. O tema da semana, a indústria de brinquedos. E para falar deste tema, está conosco o sócio e presidente da Brinquedos Estrela, Carlos Chukian. Chukian, é um grande prazer tê-lo aqui no Giro Business e ainda mais tê-lo como representante da Estrela. Estrela, uma empresa que existe no Brasil há mais de 75 anos, uma das pioneiras na abertura de capital e que hoje, em três fábricas, emprega mais de 2 mil pessoas. Chukian, um grande prazer tê-lo aqui no Giro Business. Sérgio, obrigado pelo convite, o prazer é meu e poder estar discutindo não só a Estrela, mas o mercado de brinquedos em temas fora do dia a dia, para que a gente possa levar um conteúdo para um programa tão importante, de uma audiência tão importante como os seus assinantes. Chukian, por fatores como a disseminação das informações através da internet, pela globalização por um consumidor mais exigente, que muitas vezes se dá por acesso a tais informações, a inovação vem cada vez mais se tornando fundamental para o desenvolvimento ou até mesmo para a sobrevivência das empresas. Como a inovação vem se dando na indústria de brinquedos? Olha, Sérgio, na indústria de brinquedos, a inovação faz parte do DNA, porque como você renova de 30% a 40% da coleção a cada ano, você sempre tem que estar ligado e conectado com novas tecnologias. No caso da Estrela, que nós já estamos há 76 anos no mercado, o que a gente procura é sempre monitorar as áreas de desenvolvimento de tecnologia que podem ser incorporadas aos nossos brinquedos e, com isso, você vai renovando a coleção. Então, nós temos uma área de 27 profissionais que cuidam de pesquisa e desenvolvimento, tecnologia. Temos orgulho de dizer que, nos últimos três anos, nós recebemos dois prêmios, dois anos seguidos, prêmios do Brinquedo do Ano, eleito pelos varejistas. O Superbanco Imobiliário, que justamente é a introdução da maquininha de cartão de crédito e débito para você comprar as propriedades, que antes eram feitas com dinheiro. E, no ano passado, há uma boneca que se chamava Cupcake Surprise, que é uma boneca que se vira um cupcake, que é um tema do momento das crianças. Então, são formas de você manter a tecnologia desenvolvida para outros segmentos, embutida nos seus produtos e, com isso, manter sempre o consumidor próximo de você. Tio Kian, sem dúvida, a inovação está na essência da indústria e também da Brinquedos Estrela. Isso pode ser percebido pela história dos brinquedos desenvolvidos pela empresa, como, por exemplo, Gênios, a boneca Suzy, o Ferrorama, o Autorama, brinquedos que participaram e participam de diversas gerações, como é no meu caso. Muito bem. Dado este ponto, Tio Kian, a Estrela vem hoje inovando e buscando criar produtos para outras faixas etárias, que, sem dúvida nenhuma, faz parte do seu processo de inovação. Como isso vem se dando na prática, para que a gente possa levar ao assinante do Band News o desenvolvimento e a necessidade de se inovar. Sérgio, até em função dos nossos 76 anos e prestando quase que um agradecimento aos nossos primeiros consumidores, a Estrela lança este ano a primeira linha de brinquedos para adultos. É o brinquedo Academia da Mente, 45+, que são brinquedos desenvolvidos com assessoria de um comitê científico liderado pela doutora Ana Alvarez, que, através de você jogar esses brinquedos, você acaba exercitando o cérebro, a memória e, com isso, você minimiza doenças de risco de Alzheimer, por exemplo. Então, eu acho que é uma quebra de um paradigma, uma quebra de uma barreira, mais que uma empresa com uma estrela que sempre procura inovar, mesmo em produtos tradicionais. Posso citar, por exemplo, o Autorama, que é um produto, como você citou, um clássico nosso e que este ano vem numa pista em que você pode mudar o carrinho de pista para poder ultrapassar ou evitar a ultrapassagem. Então, essa junção de entrar em setores novos e melhorar o que você já tem, que faz com que a gente consiga ser competitivo ao longo de toda a nossa história. Realmente, exemplos práticos que ilustram a inovação na indústria de brinquedos, um setor competitivo. Competividade essa que podemos debater durante a semana na companhia de Carlos Tchukian, presidente da Brinquedos Estrela. Carlos, obrigado pela sua companhia durante a semana. foi ótimo poder falar da indústria de brinquedos, da sua competitividade, da informalidade e tantos outros temas que embasam esse setor, um setor importante, como no caso da Estrela, que hoje emprega mais de 1.100 funcionários. Sérgio, obrigado pelo convite, prazer, foi todo meu. Obrigado, Carlos Tchukian. E você, assinante do Band News, continue acompanhando as colunas de Giro Business, que em breve volta com muito mais.